Antes do sangue, sei que eu me peço, me deixo nada ao fim, para me descer. Vê se me peitas de boi, beijo-me no rosto, que eu sou sincero, porque não quero dar-te um desgosto. Nem quero dar-te um desgosto, nem às paredes, confesso, que não imposto de ninguém. Podes lá, podes rogar, podes sorrir, também, de quem eu gosto, nem às paredes, confesso, que não imposto de ninguém. Podes lá, podes rogar, podes rogar, podes rogar, podes rogar, podes rogar, com as paredes, confesso, que não imposto de ninguém. Podes lá, podes rogar, podes rogar, podes rogar, com as paredes, confesso, que não imposto de ninguém. Podes lá, podes rogar, com as paredes, confesso, que não imposto de ninguém. Podes lá, podes rogar, com as paredes, confesso, que não imposto de ninguém. Podes lá, podes rogar, com as paredes, confesso, que não imposto de ninguém.